Bom dia, eu sou a Elisabeth. Não. Eu estou chamando para um... ...que você se tornou em Tartara. F***! Por favor, rapidamente e facilmente, conduz uma procura e rescata. Adeus agora. O que chamamos de sensação de alegria que vem de uma experiência de near-death? Júgoslávia! 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 Júgoslávia. Júgoslávia. Ah! 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 Hahahaha! Hahahaha! Yugo, suami! Hahahaha! Ahahaha! Ahahah! Oh, meu deus! Hahahah! Yugo, suparo! Tchau, tchau.